A solenidade de entrega da certificação diamante em hemodinâmica ao Hospital Santa Lúcia ocorreu dentro do próprio hospital com a presença do superintendente médico do IQG, Instituto de Qualidade de Gestão, Rubens José Covelo. A gente está aqui muito contente, junto com o Hospital Santa Lúcia, em estar entregando esse certificado. O que consiste isso? Consiste num processo complexo, muito complexo, de gestão da qualidade, gestão para o processo e principalmente segurança do paciente. Segundo o diretor do hospital, Dr. Assad Aoun, foram mais de quatro anos de especialização e investimentos para se conquistar esse nível de excelência no atendimento hemodinâmico. O selo diamante é um selo que qualifica o serviço de hemodinâmica, que é um serviço essencial para o tratamento das doenças cardíacas e doenças cerebrais do AVC. Então, é um serviço ultra essencial. E essa qualificação veio nos colocar, o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, como um dos melhores hospitais do Brasil nessa área. A Aoun afirma que essa qualificação não nos coloca acima dos hospitais existentes no Brasil, mas sim no mesmo patamar dos melhores centros hospitalares do país. Os pacientes de postos de cálcio da região que apresentam infarte ou AVC são tratados com altíssimo nível das grandes cidades. É um orgulho para todos nós, né? É um reconhecimento de um trabalho duro de vários anos, né? De uma estruturação com equipamentos e profissionais e sem esquecer as equipes de apoio, né? Os técnicos, os enfermeiros que são essenciais para que esse selo fosse obtido. O certificado de diamante do Instituto de Qualidade de Gestão é o mais alto certificado oferecido a hospitais. Em todo o Brasil, existem apenas quatro. E no estado de Minas, o Hospital Santa Lúcia é o único com esse selo de qualidade, oferecendo serviços de alta tecnologia a usuários do SUS e também para convênios particulares. Eu acho que é um diferencial para a região ter um serviço de hemodinâmica, seguro, com qualidade, certificado e mais ainda bacana é você ter esse envolvimento com a saúde pública como um todo, né? Atendendo o SUS. A saúde pública, o湯 da Store Santa Lúcia é o nosso estacionador A saúde pública, o básicos deftermín När guys está com o seu serviço de prote 에려 do seu serviço de proteínção. A saúde pública, os terços de proteíncia muito se preocupam com o nosso excelente ollut, né? Atendendo o Nepal, em que você tem o olhar numa случа há e não muito suportam no esclarendsomefe! Às vezes, você tem o melhor lugar situations que não tem o que miner påmelho alto! Sobreouses nas bilhões de as bilhões que os vet cuz vídeos agulos são eficientes e as jeștens instrundo攻撃